Fala galera, como vocês estão? Espero que bem. Então galera, é o seguinte, estamos com essa lixadeira de parede da Menegote, tá galera? Primeiro contato que eu tive com ela, que eu tenho pra falar aqui dela pra vocês. Construção muito parecida com Wonder e com Linus, tá galera? Não perde na qualidade, tá? Não sei ainda como é a questão de peças, aqui a gente não precisou de peça específica pra ela, tá? Foi um rolamento e um anel do rolamento, a gente conseguiu resolver aqui sem precisar de peças, tá? Não sei como é a reposição de peças da Menegote, mas ela tá custando 200 reais a menos do que a da Wonder agora, pela pesquisa que eu fiz aqui de internet, tá? Então é uma boa opção pra você que quer comprar uma lixadeira de parede, é boa sim, tá galera? Não é uma lixadeira ruim. Não sei quanto a reposição de peça, porém, ótima qualidade, mesmo nível Wonder e Linus, beleza? Bora que bora!